Aí, gente! Tô aqui no modo ranqueado e tudo mais e, mano, bora que bora ganhar aqui no Bad Ours Block Man Go. E, cara, o mais louco de tudo é que eu entrei aqui na partida e simplesmente tem um gringo aqui, cara. Esse pack aqui é alguma coisa, ó. Tipo, ele literalmente, ó, ele tá falando aqui, quer ver, ó? Que raça é em esta região. Tipo, o que tá fazendo nessa região? Caraca, mano, que da hora, véi. Basicamente, parece que a região tá sendo removida aos poucos, mano. É irado isso, né, cara? Que da hora. Mano, muito louco mesmo, galera. Será que a região vai ser removida, tipo assim, sei lá, logo, logo, véi? Que, tipo, muito estranho isso, né? Do nada, assim, um cara gringão aí, pá, e tudo mais, né, véi? Tipo, isso é muito louco, bicho. Boa, galera, vamos vir aqui. E, véi, eu tenho que upar o modo ranqueado, né, mano? Tipo, pegar uns itenzinhos, pá. Eu gostei da armadura de vagabundo, né? Mano, a armadura chama vagabundo, tá, galera? Não é que eu tô zoando, não, mas vocês estão ligados que a armadura chama vagabundo. Vamos pra azul lá, mano, que lá tem um gringo, cara. Tem, literalmente, o gringão, pá, não sei o quê. E é, basicamente, isso. Uou, GG, bro, belezinha. Ó, acho que é esse cara aqui o gringo, não é? Não, não é, não. Ou é? Não sei. Sei que eu matei um cara aqui, mano. Boa, GG, quebrei ele do gringo também e tudo mais. Tô nem aí, cara, que o bagulho é louco pra você ser lento, galera. Todo mundo sem cama, só a gente tem cama aqui nessa parada, galera. Geral sem cama. É, vamos ter que rushar em Sanidations agora aqui, cara. Espero que dê certo aqui pra gente ganhar. Bora, guys, deixa eu vir aqui. Ok, tá. Uou, e aí, mano, beleza, cara? De boa? De buenas, de buenas, de buenas, Chico. Boa. Joguei o cara pra lá. Mano, fica fugindo de mim, velho. Eu vou ter que usar TNT. Eu não curto muito usar TNT, tá ligado? Eu não acho isso muito legal, né, galera? E aí, green. Beleza, manobrão? Belezinha, cara? Ok, esse cara é forte. Tá, pera aí, deixa eu me controlar um pouco aqui, cara. Que eu tô meio, sei lá, sofrandinho aqui um pouco, cara. Nu, véi. Tô totalmente sem vida aqui no game, galera. Pera aí, mano. Ó, o gringo é esse aqui, eu acho, cara. Bora lá. Boa. Pera aí, deixa eu vir aqui. Ok. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Boa. 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 Pera, pega ele, pega ele. Ah, ele tá recuperando HP, véi. Caraca, mano. O gringo tá muito ferrado e morreu. Já era. Boa, 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 boa. E, mano, seguinte, velho. A gente pode fazer esse upgrade aqui na nossa ilha pra ficar mais de boa. E agora a gente tenta matar esse cara aqui, que ele é muito poderoso, véi. Caraca, mano. Uhul, véi. Nu, mano. O maluco é muito forte, véi. Tem um pelo aqui no meu nariz. Tá coçando meu nariz, cara. Mano, eu queria muito esmeralda, véi. Eu não tô encontrando esmeralda, véi. Nossa, que ódio que tá me dando isso aqui, cara. Juro pra vocês, véi. Tinha muita raiva, tá? Ele não é pouca raiva, não, cara. É muita raiva mesmo. Boa. E, galera, vamos explodir esse cara aqui. Ele podia cair aqui, né, pô? E, mano, facilitar muito o meu game, cara. Tipo, te matar, véi. Porque eu acho, mano, que a minha ilha... Ah, não. Esse cara é do meu time, cara. Que isso? Eu tô louco. A minha vida vai ser muito tensa a partir de agora que tem um pro player na minha ilha lá. Tipo, acabando com todo mundo da minha ilha sem dó. O problema, mano, é que não tá sobrando esmeralda aqui pra gente, véi. O cara nem tem cama, mano. Então, tipo, uma tendência que eu jogar nele, véi. Ele já vai conhecer La Muerte. La Grande La Muerte. Pera aí, vamos vir aqui. Ok. Tá, guys. Pera aí, a gente tem esse cara aqui. O cara aqui, ele quase morreu pra mim uma hora. Ele correu. Então, ele não é muito bom, não, mano. Pera aí, a gente vem aqui. Boa. Matamos. E, ó, tem parapente aqui. Três parapente, né? É um bagulho já diferenciado. Pá, pá, pá. Pê, pé, pé. Sério da minha frente, perigo. Ok, guys. Toma, mano. Boa. Ok. Tá. Ah, eu não tirei nada de vida do cara, mano. Como assim, véi? Mano, que doideira. Eu não tirei nada. Sabe o que é nada desse cara, véi? Que loucura. Tá. Beleza. Ok. Calma aí, galera. Vamos recuperar o HP aqui? Que o negócio vai ser um pouco meio que insano aqui, véi. Ai, meu Deus do céu, Bergson. Pera aí, gente. Bora, mano. Vamos, vamos. Tentar dar um jeito aqui na nossa vida, cara. Pera aí, time aqui. Ok. Ok. Esse cara é bom, mano. Esse cara é muito bom, véi. Ah, eu não tenho armadura também, né? Hum, aí também eu quero o quê da minha vida, né, cara? Eu não tenho armadura. Pá, e tudo mais. É muito legal, não. Eu não tenho armadura aqui, né, cara? Bora. Vamos que vamos, gente. Ok, tá. Quatro diamantes e a gente não tem muita coisa pra fazer, não. Mas eu posso vir aqui e comprar isso aqui. Ok, guys. Tá. Nada como um dia normal assim, né, véi? Do Sr. Pedro e tal e não sei o quê. Ok. Bora lá, gente. Boa, Didi, bro. Olha, tava cheio de item. Caraca, dez diamantes fake. Obrigado pelos diamantes fake, mano. Bora, gente. Vamos que vamos aqui que a parada vai ser louca, velho. Vai ser louca, louca vida, mano. Vem aqui, vem aqui. Ah, agora eu tô muito poderoso, véi. A gente só precisa encontrar os players aqui e ganhar essa partida. Matamos o cara que tava meio que sendo problema pra gente aqui, mano. Seis parapentes malucos. Nunca ia morrer no Void, véi. Nunca, 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 nunca. Olha lá o verde ali. Vamos quebrar essas paradas aqui, mano. Calma aí. Boa, quebrei. Olha o verdão ali, ó. Falou, mano. Tamo junto, véi. Ah, morre logo, cara. Pelo amor de Deus, vai. Boa, GG, galera. Falta um do azul e ele tá pra lá também. Bora que bora, mano. Os caras, tipo, chatão, né, véi? Tem que matar esses caras tudo assim, véi. Infelizmente, guys. É o único jeito, véi. O único jeito de matar esses caras rápido é assim, véi. Tipo, senão vai ficar fugindo, tá ligado? Aí é muito legal, né, mano? Não é muito favorables, né, véi? Então, é isso. Boa, vem aqui, ó. Ok. Win. GG, galera. Duas camas, sete kills. Jogamos bem, cara. Caiu até com gringo, mano. Isso quer dizer que a região tá sendo removida aos poucos. Aí, galera. Vamos aqui, vamos, então, mano. Proteger a Cobizid aqui. Tamo no modo ranqueada novamente aqui. Vocês viram, né, mano? Que o pai ali ganhou a partida. Zica do Pantão Nelson. E é isso, cara. Vamos vir aqui, mano. Vou ter que, né, perder minha bota que eu ganhei no sorteio. Porque Bota Ninja é muito melhor que uma bota encantada. Ah, cês tão ligado, né, gente? Bota Ninja é muito overpower, cara. Então, é basicamente isso, véi. Tem nem como. Tipo, não dá, tá ligado? Não dá pra, tipo, tretar com isso, tá ligado? Bota Ninja é muito, muito apê, mano. Ainda mais no modo ranqueada, que é um rush, tipo, muito rápido, né? Então, é isso. Ok. Bora, guys. Vamos lá, mano. Ih, mano. Ih, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Uou, boa, boa, boa. Pera, pera, pera. Bora, 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 bora. Nossa, que isso? What, mano? Cês viram? Bugou tudo. Ok. Tá, beleza. Vem aqui. Falou pra esse cara aqui também. Tamo junto, mano. E o cara ali tá com uma vara de pesca na mão, cara. Mas tudo bem, velho. Eu não sei se você sabe, cara. Eu já tenho Bota Zinjas e eu também tenho uma coisa chamada Porapente. Então, é basicamente isso, velho. Fica aí, vai. Fica tentando me pescar. Tem outra geração da sua vida. Que eu, né, não vou perder tempo e vou rushar aqui já na ilha do Blue. Né, cara? Então, é basicamente isso. Tá bom? Vem aqui. Uou, GGzão. Boa, guys. Pera aí, a gente vem aqui, ó. Boa. Já vai, mano, já vai pra vala aqui, ó. Que isso? O cara é debaixo da terra. Mano, esses caras tá tudo muito loucos, velho. Pô, é sério mesmo, mano. Não tô usando não, cara. Pera aí, a gente vem aqui. Ok. Boa, gente. Tem outro cara aqui. Uou, falou pra ele. Espero que ele não tenha Parapente nem nada do tipo. Ah, o verde é meu time. Caramba, velho. Noutra partida também eu confundi meu time. E agora eu tô confundindo de novo. Ah, que bagulho chato. Tá, tudo bem. Vamos que vamos, velho. Mano, do céu, velho. Eu tô confundindo muita galera. Isso é muito chato, cara. Muito chato. Pera aí, galera. Ok, tá. Pera aí, a gente vem aqui. Meu Deus do céu, Berigson. Tá, guys. Ok. Essa hora aqui é a hora da treta muito louca. Boa. Pera aí, bater aqui. Boa. Ok, ok. Ih, mano. Já era. Vamos lá. Eu posso morrer pra esse cara? Posso. Eu posso, óbvio. Mas, mano, eu vou voltar. Eu volto aqui, cara. Eu volto aqui. Me mata logo. Boa, galera. GG esse cara que tá em FK com o rabo da Kurama ali e tal. Mano, a melhor coisa que eu fiz é ter que comprar TNT, cara. Tipo, é muito útil, velho. Que saudade que eu tava de você, TNT. Juro. Tipo, meu Deus. Eu não posso viver sem você. Você é linda, TNT. Você é maravilhosa, cara. Não, tamo dando trepo pros caras aqui no modo ranqueado, né, velho? Tipo, literalmente. É o cara lá da vara de pesca. Meu Deus do céu. Boa. Acertei. Já era pra ele. Eu vou comprar aqui armadura. Mano, falta um player do azul que tá basicamente indo pra minha ilha, mano. Oh, no, bro. Oh, no. Ai, manito. Já era pra você, bebê. Boa, galera. Agora, ok. Ganhamos, mano, GG. Três camas e dez kills. Aí, galera. Começou a última partida. Então, mano, bora que bora. Deixa eu vir aqui, cara. Proteger a nossa caminha bonitinha. Assim que é do Patrão Nelson. E, cara, é isso, né, velho? Basicamente, tomara que removam logo a região aqui no Block Man Go, velho. Vai ser muito da hora, galera. Jogar contra os gringos e tal. Vai ser assim, velho. Sensacional, cara. Bom, vamos partir pro rush aqui então, velho. Nossa, velho. O cara do meu time botou, tipo, ponte de esponja, mano. Que sacanagem. Bora, gente. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. O bagulho vai ser louco. Pera aí. Deixa eu vir aqui, ó. Uou. Boa. GG. Quebramos aqui. Nossa, não comprei espada. Puts, Guilherme. Não comprei espada. Eu também sou muito burro, né? Pera aí. Deixa eu vir aqui. Ok. Eu tava vendo que tava faltando alguma coisa, velho. Alguma coisinha tava faltando, velho. Só espada pra matar os caras. Só isso, né? Só tô sem... Só tá sem espada. Mas tudo bem, galera. Deixa eu vir aqui. Boa. Fechou. Let's go. Deixa o cara ali. Tô nem aí. Vamos que vamos ganhar. Falta... Nossa, não quebrar nenhuma cama. Já era tudo. Mano, que isso, velho. Já era tudo e todos. Olha aqui a galera aqui e tudo mais, mano. É salve aí pro... Pro cara, pro... Prime. É nóis, mano. Vamos, gente. Vamos ganhar isso aqui, velho. Bom, basicamente, esse vermelho aqui vai tomar aqui. Boa. Ele vai ter que cair no Void. Ok. Ah, mano. Você consegue voltar. Sério mesmo. Tipo... Não. Isso não é muito legal, não. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Uou. Peraí, time aqui. Ok. Bora, bora. Nossa, que combo que eu dei nesse cara, velho. Não, juro por tudo, mano. Eu dei um combo gostoso em você, hein, cara. Na moral, meu mano, vergonhoso, hein. Vergonhoso, hein, cara. Bom, beleza. Ok. Tem esse cara aqui também. Ok. E aí, mano? Tá com o pedaço da armadura do vagabundo aí? Boa. Falou, cara. Valeu, mano. Fake. Tamo junto, velho. Vamos ganhar isso aqui, galera. Falta dois do Red, mano. Provavelmente é um que deve estar no Void e esse aqui. Bora, guys. Bora, bora. Comenta aí se você também já encontrou, galera, algum gringo no Block Man Go, mano. Tipo, igual eu encontrei aqui, tá ligado? Comenta aí que eu quero muito saber, né? Véi, tipo, é muito difícil encontrar um gringo no jogo, né? E quando eu encontro é algo bem legal. Porque, aparentemente, o Block Man Go tá testando já, né? Remover a região e vai ser algo épico, né? Ok. Esse cara aqui é do meu time, velho? Provavelmente é. Esse aí lá tá sem cor de time, tá ligado? Estranhão. Ó, velho. Vamos pontar a bússola. Tá lá pra nossa ilha. Com certeza ele vai quebrar a nossa ilha, hein, desse cara. Ah, vai nada. Ele tá ali, galera. Ó, tem uma TNT, velho. Ah, cadê esse cara, velho? Eu vi ele caindo no Void, só os Void, bro. Cadê você, brozinho? Ah, mano. O quê, cara? Tem um maluco ali numa Obsidian. Tipo, jura por Deus. Mentira, cara. Não, 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 não. Isso é mentira. Tem um cara ali numa Obsidian, velho. Tipo, literalmente em cima de uma única Obsidian, que é o último player vivo, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus. Olha lá, time. Pega ele, velho. Será que eu acerto o TNT? Eu acho que não. Ah, tipo, dá pra acertar, só que quando eu quero também, né, velho? Só ficar nessa zoeirinha aí. Eu não acerto não. Mas o cara ali vai matar, mano. Tipo, ó, ó, ó. Olha lá, a treta tá acontecendo ali. Nossa, o cara tá matando o meu time, cara. What? Ok. Ganhamos. GG, galera. Uma gama e quatro kills. Tomara que a região seja removida.